Sempre acreditei que os amigos de verdade É naqueles que jogavam por cima do muro cigarros pra mim Papai e mamãe trouxeram o lanche Por fora eles estão sorrindo Mas por dentro querem chorar Homens de um lado, mulheres do outro Mas na hora da visita Todos misturados esperando chegar Será que eu vou voltar? Será que eu vou voltar? Diga a ela que eu não fugi Que aquele sinal feio ninguém curtiu Diga a ela que não se ama não Só por gratidão E aqui estou então Voltar o quintal Testar meus superpoderes Projetar uma sombra colorida Dos meus amigos vindo aqui Com meu poder transformei um lençol Numa forca Mas bem na hora que a minha mãe chega Para evitar Lá vem a doutora Seu jaleco branco Por fora ela É simpática Mas alta Nunca vai me dar Será que eu vou voltar? Será que eu vou voltar? Será que eu vou voltar? Diga a ela que eu não fugi Que aquele sinal feio Ninguém curtiu Diga a ela que não se ama não Só por gratidão E aqui estou então Até a próxima E aí Tchau